Está começando mais um programa Eliane Camargo, com muita música, alegria e descontração. E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas, ela, Eliane Camargo. Seritinga é uma linda cidade no sul de Minas Gerais, que teve origem no início do século XX, com a construção de uma andiga estrada de ferro. O tempo passou, e de povoado tornou-se vila, e em 30 de dezembro de 1962, Seritinga, que em Tupi-Guarani significa Serra Branca, foi emancipada. Seritinga fica situada a 390 quilômetros da capital Belo Horizonte e a 380 quilômetros da cidade de São Paulo. Sua magia está em ser uma cidade acolhedora, com lugares que possuem encantos que permitem o encontro do homem com a paz e a tranquilidade, possibilitando a integração e a harmonia com a natureza. Seritinga tem tradição agropecuária. Sua economia é voltada para a pecuária leiteira com a indústria de laticínios, tanto que a cidade é famosa pela qualidade dos queijos ali produzidos. E nos últimos quatro anos, Seritinga também vem desenvolvendo a indústria de confecções, capacitando mão de obra, gerando emprego e renda para uma população. O município de Seritinga está incluído no circuito turístico das Montanhas Mágicas da Mantigueira e possui várias atrações a serem visitadas. Prainhas naturais, lindas cachoeiras, a recém-restaurada estação ferroviária, a linda Praça 7 de Setembro e outra opção para o visitante é conhecer as lindas peças do artesanato local. A administração municipal, juntamente com toda a população seritinguense, não mediram esforços para organizar uma linda festa, a do padroeiro da cidade, São João Batista. Tudo foi gravado e você irá conferir a partir de agora aqui no programa Eliane Camargo. Descubra as maravilhas dessa encantadora cidade do sul de Minas Gerais. Venha visitar e encante-se com Seritinga. Oi, compadre! Oi, comadre! Boa noite, Seritinga! Tá começando a festa na sua televisão, diretamente de Minas Gerais para todo o Brasil, isso mesmo! Vamos começar fazendo uma pergunta pra vocês aí. Quem já assistiu o meu programa, que tá 11 no ar, pelo menos uma vez, ergue o braço! Tá aí! Então vocês me conhecem, me conhecem bem. Sabe que eu tô encalhada doida pra casar? Gente, vamos abrir essa porteira cantando uma modinha que todo mundo gosta. Eu vou ensaiar com vocês antes. Vamos ensaiar no gogó aqui. Dá um tom pra mim, Dennis. Mulher esperta, que conhece o bicho homem. Sabe que o cavalo solto, traça o capim, depois some. É verdade! Mulher esperta, que sente o cheiro da fome. Deixa pôr a mão no prato, mas comer ele não come. Mulher tem que ser esperta. Mulher tem que ser difícil, senão o homem enjoa com mágica. Vai, não, vai, não. Eu já conheci sujeito danado na valentia. Que não enjeitava briga, nem de tiro ele corria. Pegava boi pelo chifre que na mangueira caía. Não existia pra ele cachaça que não bebia. Mas galo virava frango, quando abaixando a tia. Acredite se quiser, nos braços de uma mulher. Não viu um que não gemia. Mulher esperta, que conhece o bicho homem. Sabe que o cavalo solto, traça o capim, depois some. Mulher esperta, que sente o cheiro da fome. Deixa pôr a mão no prato, mas comer ele não come. Quando a paixão bate forte, o sangue ferve nas veias. Faz o cara meio-dia pensar que é lua cheia. Coração hurra no peito, peito redor, mão nas veias. Vem no desejo e cutuca, e a coisa fica feia. No cabresto da cidade, qualquer um se espelmeia. Para não fazer segredo, macho se forra de medo no fundo dessa cadeia. Mulher esperta, que conhece o bicho homem. Sabe que o cavalo solto, traça o capim, depois some. Mulher esperta, que sente o cheiro da fome. Deixa pôr a mão no prato, mas comer ele não come. A partir desse momento, acabou-se o valentão. Vai virar um carmeirinho, quem antes era leão. Vai lavar a fralda, mijada, quem odiava sabão. Vai virar um pianista, no teclado do fogão. Vai aceitar uma cela, quem dava voz de prisão. Quem apronta o arregaço, quebrava tudo no braço. Agora virou cagão. Mulher esperta, que conhece o bicho homem. Sabe que o cavalo solto, traça o capim, depois some. Mulher esperta, que sente o cheiro da fome. Deixa pôr a mão no prato, mas comer ele não come. Vamos receber com bastante alegria o cantor Donizete. Tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá. Tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá. Se a mulher me abandonou, tô todo jeito que tem que tá. Se a cachaça me pegou, tô todo jeito que tem que tá. Tô morrendo por amor, não dá mais pra aguentar. Tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá. Tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá. Tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá. Se a mulher me abandonou, tô todo jeito que tem que tá. Se a cachaça me pegou, tô todo jeito que tem que tá. Tô morrendo por amor, não dá mais pra aguentar. Tô todo jeito que tem que tá, tô todo jeito que tem que tá. Arrebentado, do jeito que tem que tá, desesperado, do jeito que tem que tá. Apaixonado, do jeito que tem que tá. Apaixonado, do jeito que tem que tá. Doidão largado, doidão largado. Doidão largado, doidão largado. Do jeito que tem que tá. Do jeito que tem que tá. Do jeito que tem que tá. Aplausos pro Donizete. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. E agora vamos cantar com o Donizete, a galopeira. E aí, gente. Recordo com saudade Teus encantos, mercedita Perfumada, cor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só fico com saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu o nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor deixou-me em dor e solidão Ela se foi com um amor Ela se me fez compreender Por que é querer Por que é sofrer Por que me dei meu coração Cadê a sua menina? Quero ouvir vocês Índia Sangue Tu fiz Sempre Comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Agora eu quero ouvir Todo mundo soltando a voz Vem forte, vamo lá Segura aí É a galopeira Quem cantar mais não vai ganhar uma foto No meu coração já tô gravado Agora Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Eu voltarei Eu voltarei Obrigado minha gente Até uma próxima Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Um grande abraço Nola Nezete Pra todos Da galopeira Que tá chegando É a Bruna Garcia Aplausos pra ela Boa noite 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 Tchau 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 E quando te vejo Enlouqueço Quero te ter E quando entra na arena Eu oro e torço Muito pra você A plateia se agita Quando você monta A cena O seu chapéu Eu me arrepio Toda e fico louca Só pra te amar E você me deixa louca Com seu jeito natural Apaixonada Eu quero você só pra mim E nessa noite linda Eu quero seu amor Que a voz de rodeio Eu quero te ter Sentir seu amor E amar você E amar você Que a voz de rodeio Eu quero te ter Sentir seu amor E amar você E amar você Na melodia Na melodia Cowboy de rodeio Cowboy de rodeio Eu quero te ter Sentir seu amor E amar você E amar você E amar você Cowboy de rodeio E eu quero te ter Eu quero te ter Sentir seu amor E amar você Oh, Amanda Nós somos isso Júmenho Júmenha Na melodia Na melodia anti-voster Dança E solta Você Eu fico ali Parada Só te olhando E a sonha Eu sonho E amor A mulher E você me deixa louca Com seu jeito natural Apaixonado, quero você só pra mim E nessa noite linda eu quero seu amor Que amor de rodeio Eu quero te ter Sentir seu amor E amar você Cowboy de rodeio Eu quero te ter Sentir seu amor E amar você Oh, meu cowboy 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 Obrigado, boa noite, gente Quem gostou, bate palma Linda, linda Aplausos pra ela, gente Obrigada, Bruna Vai com Deus Vamos sentar, querida Tchau, tchau Lucas e Guilherme Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não me abra a porta e não tem celular Então só tem um jeito de ela me soltar Vai, louco, dor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela, louco, dor Só quero mais te beijo Aplausos pra você Uhul Tô no celular Falando de um bar Ele pôs pra poder ganhar Beijo e um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô, ninguém pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não me abra a porta e não tem celular Então só tem um jeito de ela me soltar Vai, louco, dor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela, louco, dor Só quero mais te beijo Só vocês Só vocês adoram Só vocês aguardarem Só vocês aguardarem Fiz pra ela tanto cor, só quero mais um beijo Eu tô lento de desejo Eu só quero mais um beijo Quem gostou, levante a mão pra cima e lá de baixo Eu sou um peão distância, nascida lá no galvão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco ou chimarrão, pantango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco ou chimarrão, pantango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho para me fazer apagos E quando eu ver um pezinho, para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Comigo vai Churrasco ou chimarrão, pantango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco ou chimarrão, pantango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Quando eu chego no baile, quero muita animação Peço logo ao sanfoneiro, vem me toque um bandeirão Gosto muito de dançar, assim me sinto feliz E se o sanfoneiro é bom, vou logo pedindo bis Sanfona chora, apaixonada Nesse bandeirão rasgada, eu atravesso a madrugada Sanfona chora, apaixonada Nesse bandeirão rasgada, eu atravesso a madrugada Uhul! Comigo vai, gente! Sanfona chora, apaixonada Nesse bandeirão rasgada, eu atravesso a madrugada Sanfona chora, apaixonada Sanfona chora, apaixonada Nesse bandeirão rasgada, eu atravesso a madrugada Sanfona chora, apaixonada Sanfona chora, apaixonada Sanfona chora, apaixonada Música Tadim, tadim Capaz que eu vou chorar, que eu vou sofrer, me iludir Com essa mulherada dando sopa por aí já Chamei os meus amigos, vou pra um bar comemorar Pensei que desse encrenca, nunca iria escapar Vai, 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 que eu parto pra outra Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Você fez piadinhas comigo pra me humilhar Mas felizmente você não tem o dom de contar Não tem graça e você só levou a pior Meu bem, quem ri por último ri melhor Vou provar pra você quem é tadim, tadim Com essa mulherada dando em cima de mim Tô numa boa, tô curtindo o mar de sopeirão Tô lindo, tesão, bonito e gostosão Vai, 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 que eu parto pra outra Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Vai, 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 que eu parto pra outra Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Agora eu tô livre pra dar beijinho na boca Uns aplausos pra vocês, gente bonita Gil e Guaxupé Sabia que eu fiz questão que vocês viessem hoje aqui? Obrigado, e quero te dizer mais Vem me namorar Tô te esperando Vem me namorar Tô te chamando Vem me namorar Quero você só pra mim Vem me namorar Tô te esperando Vem me namorar Tô te chamando Vem me namorar Quero você só pra mim Todo dia, toda hora Me pego pensando em você Um desejo que não passa a vontade de estar com você Teu sorriso, tua boca, tua pele Quero tocar Tenho a convicção Tenho a convicção Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Vem me namorar Tô te chamando Vem me namorar Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim É tudo pra mim O que eu sinto Vem me namorar Vem me namorar Vem me namorar Tô te esperando Vem me namorar Tô te chamando Vem me namorar Vem me namorar Quero você só pra mim Vem me namorar Tô te esperando Vem me namorar Tô te chamando Vem me namorar Vem me namorar Você é tudo pra mim É tudo pra mim Menina, você é tudo pra mim Menina, você é tudo pra mim Vem me namorar Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero seus carinhos Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora O que gosta de mim Oh, paixão Seguretinho Encosta vocês cabecinha Meu ombro e chora Lindo de novo E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim Obrigada Obrigada Lindo de novo Lindo de novo Lindo de novo Lindo de novo Eu vou pagar com amor Lindo de novo 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 Por isso dá atenção ao homem que você tem Que é pra não chorar depois Se não encontra ninguém Cuida bem deste amor Aprende a dar valor Antes que alguém te tome Aqui na nossa cidade Passou o IBGE Contou a população E tá sobrando mulher Se me deixar outra vez Ainda me restam seis São sete pra cada homem Eu não vou ser o palhaço Que você quer que eu seja Eu dou a volta por cima Eu quebro o pau vira mesa Você não me recupera Se eu cair na gandaia Lá fora o que não me falta É um rabo de saia Por isso dá atenção ao homem que você tem Que é pra não chorar depois Se não encontra ninguém Cuida bem deste amor Aprende a dar valor Antes que alguém te tome Antes que alguém te tome Aqui na nossa cidade Passou o IBGE Contou a população E tá sobrando mulher Se me deixar Se me deixar outra vez Se me deixar outra vez Ainda me restam seis São sete pra cada homem Por isso Por isso dá atenção ao homem Por isso dá atenção ao homem que você tem Que é pra não chorar depois Se não encontra ninguém Cuida bem Cuida bem Eu não tenho Quem é pra não chorar depois Se eu cair na minha E 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 eu cair na minha Que bom que você tá aqui Você tá fazendo tanto sucesso, né? São Paulo Que bom que você tá aqui Você tá fazendo tanto sucesso, né? São Paulo Graças a Deus Queria deixar um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês E pra esse povo lindo e maravilhoso De Seretim Obrigado, gente Vai cantar mais, filho? Claro, só se for agora Aplausos pra ele, gente Edu Lancioni E suas bailarinas Esse trem tá bom, tá bom Tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom Tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tem loira e tem morena Moça nova e coroa Tem solteira e tem casada Todo mundo numa boa Eu sou louco por bailão Doido por arrasta-pé Onde tem rabo de saia Onde tem rabo de saia Tô caindo na gandaia Tô maluco por mulher Esse trem Esse trem tá bom, tá bom Tá gostoso demais Tô bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Dou um beijo na morena, um amacho, uma loirinha Se usar saína ou por padre, pode crer que tá na minha Só respeito as casadas, as solteiras ou um trato Faço carinho gostoso, passeando pelo corpo Desde cima até embaixo Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tem loira e tem morena, moça nova e coroa Tem solteira e tem casada, todo mundo numa boa Eu sou louco por bailão, doido por arrasta-pel Onde tem rabo de saia, tô caindo na gandaia Eu sou maluco por mulher Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Dou um beijo na morena, um amacho, uma loirinha Se usar saína ou por padre, pode crer que tá na minha Só respeito as casadas, as solteiras ou um trato Faço carinho gostoso, passeando pelo corpo Desde cima até embaixo Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Uhul, abraços Obrigada, vai com Deus, querido Obrigada mesmo Eita, coisa boa Peter e Vanderlei Eita, coisa boa Vento forte empurra o veleiro No mar, para o norte Um simples marinheiro Pois as ondas leva Sua embarcação Pra um lugar distante A imaginação Em sua volta O vazio Somente o frio A solidão Se não fosse as estrelas O brilho da lua A saudade despida Completamente inútil De seus anseios Sua dor Sonhos doutores Talvez de amor Amanhece o dia O sol tão quente Apenas lembranças De um desejo ardente Que queima o feio Que faz sofrer Sede de amor Quer dizer Quer dizer Sou um navegante Coração Nesse mar De ilusão Eu procuro Por você Sou um navegante Coração Ceresteiro Ceresteiro Da ilusão Como posso Te esquecer Posso ter Seu olhar Bem distante Me deixar O sorriso Se despedir De um instante Que foi tão quente Que o tempo Já levou Agora vê O que restou Sou um navegante Coração Nesse mar De ilusão Eu procuro Por você Sou um navegante Coração Ceresteiro Da ilusão Como posso Te esquecer Laue Laue Peter e Vanderlei Meninos Assisti o show De vocês Dias desses E resolvi convidá-los Gilberto e Gilmar Vamos lá Vamos Sentir É Assista É Fui mais um Na sua vida Pra você Não importa Como estou Como uma bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande dor Agora Você foi O caminho A luz O inferno Veneno A cruz O amor Que perdi Sem crer Me deixando Sua saudade E no meu peito Ainda envoade A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez É Vou vivendo Por viver Tudo Tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar Pra livrar Me deste mal Mas nada Nada me faz Te esquecer Você foi O caminho A luz O inferno Veneno A cruz O amor Eu te perdi Sem crer Me deixando Sua saudade E no meu peito Entendente A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só vocês agora Só vocês Você foi Você foi Vamos lá Foi O inferno O amor O amor Que perdi Sem crer Me deixando Sua saudade E no meu peito Ainda envoade A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez E se o mundo revirar Nós agarra nos barranco Se o carro enguiçar Nós arranca ele no tranco Se o dinheiro acabar Nós levanta mais no banco Nós só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher E se a carreira aumentar Nós arranca uma peruca Se o meu time não ganhar No juiz nós põe a culpa Se a vida amargar Nós adoça com açúcar Nós só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Nós é doido por mulher E se a canoa afunda Nós atravessa o rio a nado Sai enxado em ferruxar Nós carpina de machado Se o chuveiro não esquentar Nós toma banho gelado Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher E se o alicatinho arranca Nós arranca com o dente A inflação aumenta Mas derruba o presidente Se a patroa esfriar Nós arranca outra mais quente Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher E se o carpete aparecer Nós reza uma ave maria Tia reza não valendo Nós dispara na corrida E se as pernas endurecem Nós se pretende na briga Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Obrigado, obrigado Gilberto e o Mar Mas eu gosto tanto do repertório Docei, o povão gosta demais Tá no DVD do Gilberto e o Mar Em todo o Brasil O Brasil assim O Brasil assim É todo mundo quebrando Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Eu sou falado porque gosto da folia Pra mim tudo é alegria Não existe a solidão Não dou chance pra tristeza no segundo Pois já vou quebrando tudo numa baita animação Onde tem festa e mulher eu tô no amigo O copo sempre cheio, o limite é o chão É nesse tempo que eu passo o ano inteiro Sou feliz, sou brasileiro e adora esta nação Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Vamos quebrando a tristeza e a amargura É o que bom, não se mistura O carrinho pra mim não vem Pois vamos cantando no mesmo tom Eu pego o sol Que é bom, pega lá você também É proibido falar aqui na tristeza Só sonhar com a riqueza Ter dinheiro de montão Quebrando tudo Que vale alegria Amanhã e outro dia Novo amor, nova paixão Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Pra mim não tem tempo e nem moleza Me agarro na cerveja Quando estou com de noção Com pensamento pensando positivo Porque o negativo faz mal do coração Felicidade pra mim está sobrando sempre Sempre estou amando, afastando a solidão É nesse tranco que eu passo a hora inteiro De janeiro a janeiro Estou sempre em ação Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Simbora Uhul Gilberto e Gilmar Muito bom Eita coisa boa É chique, chique, nheque, nheque Vamos lá Hoje tem festa na roça Bem-se, senhor Amarriê Chique, chique, nheque, nheque Puk, puk, nhe, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Chique, chique, nheque, nheque Puk, puk, nhe, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Na sexta-feira é dia de mutirão De ferramenta na mão Todo mundo lá na roça No tranco feio vai até a tarde sim Mulherada na cozinha Pra fazer o que a gente gosta E aqui da ida faz o rosto de capim Olha a filha que visita Não meter a mão no corpo Desabastando pra deixar a mesa pronta Que logo depois da janta Vai ter fruto, vai ter jogo Desabastando pra deixar a mesa pronta Que logo depois da janta Vai ter fruto, vai ter jogo Chique, chique, nheque, nhe, nhe Puk, puk, nhe, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Chique, chique, nheque, nhe Puk, puk, nhe, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Olha a chuva É mentira A ponte cagou É mentira Olha a cobra É mentira A noite chega, a gente acende as lamparinas E os perfumes das meninas Esparramando o terreiro Tem uma brinquinha pra mim Uma rapaziada Se a viola tá afinada As bupó e o sanfoneiro Tá todo mundo portando Arrasta pé Velho, menino e mulher Sem ter hora pra parar Eu quero ver o que que vai acontecer Eu quero ver o sol nascer E a poeira levantar Eu quero ver o que que vai acontecer Eu quero ver o sol nascer E a poeira levantar Chique, chique, nheque, nhe Puk, puk, nhe, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Chique, chique, nheque, nhe Puk, puk, nhe, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Comigo! Chique, chique, nheque, nhe Puk, puk, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Chique, chique, nhe, nhe Puk, puk, nhe, nhe Hoje tem festa na roça Nós embarcamos nesse banho Salve as festas populares do meu Brasil As festas de Minas e a cultura brasileira Gente, foi maravilhoso estar com vocês Foi muito bom, muito obrigada Tchau pessoal, foi maravilhoso estar com vocês Oh, coisa triste, bora Brasil Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe você e sua família Que você seja muito feliz Conheça a Seritinha, Minas Gerais Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Tchau Taminho Eu vou guardar a minha dor Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Um beijo pra Maria da fé Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga cicatriz Que Deus abençoe vocês todos aí Tchau Seritinha Que Deus abençoe vocês todos aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri